Economia agora, nos primeiros sete meses do ano, a arrecadação federal superou um trilhão de reais. E em julho, atingiu o maior valor para o mês em 27 anos, com mais de 171 bilhões de reais arrecadados. Foi a maior arrecadação para meses de julho desde o começo da série histórica da Receita Federal em 1995. Ao todo, o recolhimento de tributos no mês passado superou 171 bilhões de reais, um acréscimo real descontado à inflação de mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses resultados confirmam de um modo inquestionável e sem dúvida alguma, reafirmando o que já havíamos dito nos meses anteriores, uma recuperação da economia brasileira, importante recuperação, que se torna evidenciada no indicador a arrecadação de tributos federais. No acumulado de janeiro a julho de 2021, a arrecadação federal atingiu mais de um trilhão de reais, o que representa um aumento real descontado à inflação de 26% na comparação com os sete primeiros meses do ano passado. No período, se destacaram os tributos sobre a atividade produtiva, tanto para a indústria como para o setor de serviços. Usando uma média móvel de 12 meses, a arrecadação já é o recorde histórico, quer dizer, já passamos acima, já estamos acima, então, naturalmente, o PIB ali na frente vai estar acima também.